Você que acompanha a programação da TV Câmara pelo canal 60.2, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, o programa de debates do Canal Legislativo. O mês de dezembro, em especial com a proximidade do Natal, é momento de muita expectativa para todo o comércio varejista, não só de Sete Lagos, mas do Brasil inteiro, por conta do apelo emocional que a data traz, todos os comerciantes esperam alavancar as vendas e muitos até tirar o lucro perdido ao longo do ano por conta da crise que vem assolando o país em vários segmentos, principalmente na economia. E relacionado ao movimento de Natal em Sete Lagos, a gente vai abordar o tema no programa Ponto de Vista dessa semana com pessoas da CDL, com empresários que vão, a gente vai tentar traçar aqui um cenário com relação ao Natal, o que as pessoas estão querendo comprar, o quanto elas estão querendo gastar, tudo isso você vai acompanhar na próxima hora aqui na TV Câmara pelo Ponto de Vista. Hoje conosco aqui na nossa bancada de debates, o vereador Gilberto Doceiro, que hoje vai trabalhar não só como vereador, viu Gilberto? Gilberto vai atuar também como comerciante que é. Muita gente pergunta na rua, mas por que o Gilberto chama Gilberto Doceiro? É isso mesmo, porque o Gilberto, ele é doceiro, o Gilberto faz doces há muitos anos e tem uma loja, o Cremoso da Roça, ali no Mercadão Municipal. Há quantos anos, Gilberto? Aproximadamente 20 anos. Há 20 anos na labuta aí? Há 18 anos eu estou ali estabelecido no mercado, vendendo doces caseiros, produtos naturais. Eu, esposo e filhos. Muito bacana. O Gilberto Doceiro, com essa pouca experiência de mais de duas décadas no mercado, vai nos ajudar a debater não só como vereador, mas também como comerciante. Conosco também a gerente executiva da Câmara de Dirigentes e Logistas de Sete Lagoas, a Vanessa Mirada. Vanessa, muito obrigado por participar conosco. A CDL já de cara tem feito uma campanha aí nessa época de Natal junto aos lojistas, não é isso? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Nós lançamos a campanha Natal de Prêmio CDL Sete Lagoas para estar mesmo incentivando, incrementando o comércio nesse final de ano, que foi um ano, igual você falou, inicialmente mais complicado, mas que a gente acredita que isso vai ajudar no fechamento. Com certeza, isso nós vamos debater muito ao longo do programa de hoje, que recebe também conosco o Geradir Alves, o Geraldir, o mais conhecido como Gê da Camisaria Alves, que também é vice-presidente da CDL Sete Lagoas. Gê, muito obrigado mais uma vez pela participação. O Gê já participou conosco aqui em outra oportunidade. Eu já emendo com você uma questão aqui, Gê. A Confederação Nacional do Comércio, a CNC, tinha um desempenho do varejo menor para o período do Natal deste ano, pior do que a dos últimos 10 anos. Como que o mercado está enxergando esse período, esse movimento de Natal, Gê? Muito obrigado pela participação mais uma vez. Ô Marcelo, eu que agradeço mais uma participação. É um prazer aí para o lojista ter esse espaço, que a TV Câmara no sede. E a expectativa, como se diz, o ambiente não é favorável, mas a expectativa é sempre positiva, porque a gente não pode deixar esse fator psicológico tomar conta da gente, senão a desmotivação vai ser total. Então, o que a gente tem que trazer para o nosso colega comerciante é uma motivação de trabalhar, assim, positivo e poder, pelo menos, superar os números do ano passado e trabalhar aí feliz, né? Não tem outro jeito, tem que trabalhar, né? É isso aí. Vanessa, as lojas, principalmente aqui do centro, também do chove, estão com um horário já especial relacionado a esse movimento de Natal, né? Como que ficaram estabelecidos esses horários? Os horários, eles são estabelecidos pelo Sinti Comércio, né? A gente ajuda na divulgação, mas essa semana já vai estar trabalhando até as 20 horas, não é isso? Sábado até as 18, né? De 9 às 18 horas. No domingo até as 18 horas também, Geraldinho? Até as 18 horas, no dia 24... É do dia 20 em diante, já vai até 10 da noite. Até 10 da noite. Todas as lojas, principalmente o hipercentro aqui. O centro da cidade, ele tem uma peculiaridade grande, né? Sim. A gente, os comerciantes ali, um fica vigiando o outro. Se um fechar, começa a outra fechar, todos fecham. Devido até mesmo a questão de segurança, né? De um conjunto ali de ações para poder se resguardar também. O Geraldinho, inclusive, participou conosco aqui de um debate sobre segurança no comércio, né, Geraldinho? Principalmente na região central da cidade, nesse período especificamente do Natal. Creio que a tensão, não só dos comerciantes, mas também da polícia, deve ser redobrada, né, nesse período. É, com certeza. A gente ainda não tem um parecer ainda da polícia sobre a operação de Natal, mas já venho conversando com o comandante Librelon e ele já pontuou algumas ações que já estão sendo feitas, né? Então, a segurança vai estar garantida, né? Eles vão trabalhar, se empenhar, né? A gente sabe que a polícia tem suas limitações, mas a gente sabe que a operação de Natal já está sendo pontuada e vai ter, sim, uma intensa, um intenso policiamento aí no centro da cidade e lugares mais comerciais. E também contamos com o apoio, né, da Guarda Municipal, que agora já tem mais, um efetivo maior. Sim. E estão também dando apoio aí ao começo da Pilar Lúcia. Vanessa, você falava sobre a questão da campanha, né, que a CDL sempre faz, todos os anos, esse ano não é diferente. Explica melhor pra gente como que funciona essa campanha para os comerciantes, para os clientes. Isso. Nós lançamos a campanha, ela teve início em novembro, né, no início de novembro, e as lojas participantes, elas, a cada R$ 60,00 em compras, o consumidor ganha um ticket para concorrer aos prêmios, que são vale-compras no valor, 20 vale-compras no valor de R$ 1.000,00, quatro vale-supermercado de um ano para cada, né, um ano no valor de R$ 6.000,00, e dois vale também para salão de beleza, cada um no valor de R$ 2.400,00. Então, nós teremos aí 26 ganhadores. E o que que acontece? Esse ano nós fizemos uma campanha diferenciada, onde o ticket, né, o prêmio, a premiação, vai ser todo em dinheiro, que vai girar no próprio comércio, nas lojas participantes. Então, quer dizer, as empresas, os lojistas que estão participando da campanha, o dinheiro vai voltar, dos prêmios, vai voltar em vale-compras para as lojas dele, que também vai circular. Nós vamos fazer um sorteio antes do Natal, no dia 15, e o outro no dia 29 de dezembro, e o do dia 15 até mesmo, para estar presenteando, né, o consumidor poder estar gastando, fazendo as compras de Natal, já com o prêmio das... que ele adquiriu em outras compras, e o lojista vai ter um retorno financeiro também, já vai movimentar o comércio aí com a campanha. E como que o cliente sabe se aquela loja que ele frequenta, que ele vai comprar o seu presente no Natal, está participando da campanha? Nós temos uma listagem no site da CDL, nós temos lá também na CDL a lista dessas empresas participantes, e elas têm um selo da campanha Natal de Prêmio CDL Sete Lagos. Ela é identificada com um selo, um adesivo, que geralmente o pessoal tem colocado nas vitrines, né, num ponto, assim, que chama ativo, que a pessoa identifique as lojas que estão participando. Gilberto, nesse momento em que a gente vive, né, de crise, questões como essa, né, promoções, para envolver mais, ter mais atrativos, não deixa de ser uma ferramenta importante para atrair mais clientes, né, vereador? Com certeza, inclusive aqui eu parabenizo o CDL, como todos os comerciantes centrais, que sempre tem essas estratégias, essa criatividade, que atrai o consumidor, e isso mobiliza todo o comércio. É muito importante e fundamental essa sabedoria do CDL, esse grupo unido, em uma visão coletiva, que acaba atraindo o consumidor, e eu estou crendo que teremos uma venda ótima esse ano. Mesmo essa crise. Lá no cremoso da roça, Gilberto, nesse movimento de Natal também, há esse incremento nas vendas nesse período? Ah, sim, o mercado, ele sempre procura também acompanhar essa visão do CDL, atraindo também ali os seus clientes, né, tem ali, você compra, tem um valezinho, um prêmio, e essas promoções acabam atraindo o consumidor, e ele às vezes ia gastar 10 reais, 15 ou 20, ele acaba gastando mais um pouquinho, e isso faz com que todo o comércio seja aquecido no Senosidade. O senhor que está há mais de 20 anos no mercado, o senhor acredita que esse momento é um dos piores que a gente já atravessou na economia? Olha, como diz o Salomão, na Eclesiastes capítulo 3, que tem tempo de bonança, tempo de fartura, e tempo de escassez, né? Eu creio que é um tempo, talvez, que nós teremos que ajustar nossas dívidas, diminuir os nossos juros, nós que somos empreendedores, porque é um período um pouco delicado que vivemos, mas a gente acredita o seguinte, que estamos estabilizados, o consumidor, ele não deixa de gastar, ele pode diminuir o seu nível de compra, mas eu creio que com habilidade, com sabedoria, com paciência, com fé, né? Deus vai nos abençoar e nós vamos sair desta, falar da crise. Na verdade, parece que a palavra crise, lá no Japão, né? E parece que ela não existe. Sim. Ela é modificada por oportunidade. Eu mesmo já passei por algumas fases na vida, que nessas fases de crise, me deu uma visão diferenciada da vida, e a gente pode ter outra alternativa na história da caminhada. Abre, né? Se um caminho está estreito, digamos assim, com uma crise, você vai voltar a cabeça para outros caminhos, né? Porque não pode parar. Eu tenho para mim que o comerciante, ele tem um dom especial, né? Então, todos nós que estamos aqui, já temos um dom divino, de habilidade, porque nem todos têm essa habilidade, é um dom especial, que precisa de paciência, de criatividade, que nós estamos vendo aqui, né? É, o CDL. E é por aí que a gente vai vencendo os obstáculos que surgem. Agora, Gê, a CDL de Belo Horizonte está estimando aí o Natal encolhido, de meio a 1% se comparado com o Natal de 2014. Aqui em Sete Lagos, você está trabalhando com essa estimativa de um Natal diminuído em comparação ao ano passado, trabalha com uma margem maior? Como é que você avalia esse cenário? Ô, Marcelo, eu acho que o CDL de Belo Horizonte pontuou dessa forma, e o ambiente não é favorável, né? A gente vive um ambiente em que o pessoal está gastando com mais consciência, né? Está gastando menos, tanto é que a gente prevê que o ticket médio, ele deva cair, né? Deve ficar em torno entre 30 e 50 reais, que é também uma referência lá do CDL Belo Horizonte, né? E o que a gente tem feito é justamente isso, ações para driblar esse momento, né? Como o Gilberto mesmo falou, são oportunidades que a gente tem. Às vezes a gente tem já um estoque alto e a gente precisa desolvar aquela certa mercadoria, e às vezes nem sempre, quando falo de clientes, é a hora de fazer a promoção. Talvez quando a gente tem clientes é que é a hora de poder desolvar aquela mercadoria que está parada, às vezes oferecer um desconto maior, né? Tem também a promoção do CDL, que ajuda a estimular as vendas, né? Eu tenho muito cliente que procura, já é tradicional, eu quero cupom da promoção. Então, assim, tem oportunidades. E o ambiente, realmente, o cenário não é positivo, mas a gente tem que trabalhar com a consciência positiva, né? Para quem não está acostumado com esse linguajar, digamos assim, o ticket médio nada mais é do que o valor que a pessoa vai gastar por presente, né? O Gilberto disse aqui que entre 30 e 50 reais por presente vai ser um Natal de lembrancinhas, Gilberto, esse ticket médio aí, nesse valor, como é que a turma vai lidar com isso, hein? É, eu acho que é justamente pelo espírito do Natal, né? A gente não pode deixar o espírito passar em branco. Pois é. Então, a gente tem que dar um presente, né? É justamente trazer a alegria que muitos usam como crise, mas é uma alegria que a gente tem que ter. O Natal, a gente não pode passar em branco. Lá na camisaria Alves, o que o senhor tem feito, preparou de estratégia para esse Natal aí para alavancar as vendas? Ah, a gente sempre monta uma equipe preparada, né? Fizemos a parceria junto com a CDL, né? De oferecer o cupom da promoção. Tem também promoções lá. Hoje, eu até estava brincando com os meninos, hoje nós vamos vender até camisa de 20 reais. Então, nós temos lá até camisa de 20 reais. Justamente para poder oferecer uma opção para o cliente. O cliente quer gastar pouco, então nós temos a opção. E é a vantagem, porque o cliente está levando 10, 20 de uma vez. Ou seja, então tem que diminuir o preço, diminuir a margem de lucro, fazer a mercadoria girar, como se diz, no meio, para não perder venda e sair no prejuízo. As despesas não param, né? A oportunidade de venda, a gente tem que aproveitar, né? O Gê falou em equipe, Vanessa. Com relação à equipe, tem pesquisas também, né? Nessa época, dona, aparece pesquisa de tudo quanto é lado, né? Tudo quanto é tipo. Em uma dessas pesquisas, eu vi que as contratações temporárias para o Natal vão cair 10% relacionadas, se comparadas, ao mesmo período do ano passado. Com a sua experiência lá na CDL, é mais ou menos por aí também, aqui em Sete de Agosto? Eu sinto, eu sinto que caiu em torno de 10 a 15%. E um outro ponto que eu acho interessante de estar falando nesse momento, né? De crise, nesse momento mais difícil, é que as pessoas têm que estar mais bem preparadas para o atendimento. As pessoas têm que buscar maior conhecimento, proporcionar ao cliente, ao consumidor, um atendimento melhor, porque isso também vai ser um diferencial nesse período em que as pessoas não estão tão dispostas a gastar. Então, isso vai criar, cria uma lealdade onde as pessoas têm maior facilidade em consumir. Então, acho que o atendimento também influencia aí nessas vendas, principalmente no final de ano, né? Desses 10% de contratações temporárias, a gente tem como estimar de quantos serão efetivados ao final, depois do Natal? Ou a gente não pode trabalhar com essa questão? Ah, eu acho complicado estimar. Porque tem empresas que... A estimativa tem empresas que, às vezes, contratam, mas já é uma contratação temporária mesmo. E se falar do ambiente hoje, eu mesmo não contratei ninguém. Esse ano, isso que eu ia falar, esse ano mesmo... Então, assim, hoje a gente tem que falar em custos, né, Marcela? Como o Gilberto falou, é oportunidade, você tem que se readequar ao ambiente. Tem que fazer o dever de casa. Muitas empresas esse ano não vão contratar. Realmente, a situação não está fácil para ninguém, né? E você, de casa, daqui a pouco, você continue conosco. A gente vai dar dicas aqui de presentes, de valores, o que encontrar, aonde encontrar. Você continue conosco, fique ligado. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista na tela da sua TV Câmara. E, no último bloco, a Vanessa falava sobre atendimento, né, das empresas, dos varejistas, né, apresentarem um atendimento diferenciado para conquistar o fregueso e não perder a venda. A CDL também tem um trabalho relacionado a isso com os lojistas, né, Vanessa? De cursos, capacitações. Como que funciona? Nós temos vários, né, cursos. Nós temos na área de vendas, atendimento, gerência. E são feitos a cada três meses, né, de acordo com a demanda também. Esse último ano foi muito bom porque a gente sentiu que as pessoas perceberam essa necessidade de aprimorar, de estar se qualificando melhor. Então, ano que vem a gente vai intensificar ainda mais para estar, né, buscando atender mais e mais pessoas, mais vendedores. Eu não sei em quais segmentos, mas há uma reclamação constante e agora eu percebo que até diminuiu. Que o atendimento no comércio de Sete Lagos era, até pouco tempo, muito ruim. Isso, você constata isso mesmo no dia a dia da CDL? Sim. E quais fatores ocasionam isso, Vanessa? Tem uma explicação? Olha, eu acho que, às vezes, a falta de interesse, a falta... Eu falo que esse momento de crise serve também para tirar a pessoa um pouquinho da zona de conforto. Tem que mudar, você tem que fazer diferente, né? Então, eu acho, assim, que é a força de vontade, você querer mudar, você querer, né, se atender, atender como você gostaria de ser atendido. Então, eu acho que muitas vezes isso não acontece, as pessoas não têm essa percepção. E isso é um diferencial, sim. E isso é importante a gente reforçar, porque o que a Vanessa falou é muito importante, muitas pessoas não se darem conta da importância de ter um atendimento de excelência, digamos assim. Eu mesmo, eu já entrei numa loja que eu não tinha nem interesse de comprar, mas comprei a mercadoria de tão bem atendido que eu fui. Isso acontece muito. Isso acontece muito, muito comerciante. Não dá importância devida a esse ponto. É. E no final do mês reclamam que não teve venda, ou seja, é um ciclo, né, Gê? Você tem que investir em capacitação, manter o colaborador funcionário motivado, capacitado, para sempre prestar o melhor serviço, né? Com certeza, eu acho que o comércio atlalagoso está melhorando nesse aspecto, né? Não só a CDL, mas várias entidades oferecem custos de capacitação, né? Para o vendedor, para o comerciário. E é um fato, viu, Marcelo? A gente passa por um momento em que a pessoa tem que tirar força mesmo para poder ganhar dinheiro. E no comércio hoje, é um... Vamos dizer que o nível salarial do comércio atlalagoso é muito bom. Então a pessoa vê uma perspectiva de ganho de dinheiro, sim. Só que ela tem que se doar. Ela tem que saber conversar, atender bem, né? Conhecer o estoque da empresa que está trabalhando, conhecer a empresa e saber mesmo onde está pisando. Para poder oferecer um serviço, um atendimento sempre de melhor qualidade. Antigamente a gente tinha essa questão de a pessoa está sem serviço, vai trabalhar numa loja, vai trabalhar no comércio, né? Tinha essa questão de comércio girar muito o quadro de funcionários, não manter aquela fidelidade do colaborador que influencia diretamente nas vendas, na minha visão. Diretamente hoje você pode ver que hoje os cursos de capacitação estão cada vez mais qualificados. E hoje a gente tem, além de faculdade de vindas, né? Tem faculdades que oferecem esse nível de graduação e até especialização. Já aí você vê vários palestrantes, né? Que são muito bons e que dão... Especialistas na questão de vendas. Especialistas, justamente em vendas. O que é muito importante. O Gilberto lá no Cremoso da Roça, por ser uma empresa familiar, mas também conta com funcionários. Como é que é essa política lá, Gilberto? Eu te pergunto porque a gente vai sempre ao mercadão, aí você está passando lá olhando o doce, você quer experimentar? Ah, me dá um pedaço. Ah, o doce é gostoso, você acaba comprando. Isso é um diferencial. Como é que você trata essa questão lá, Gilberto? É, nós temos cinco colaboradoras, o menino que trabalha com a gente, e nós seguimos aí a mesma ideia do CDR e dos colegas que estão falando aqui comigo. É que o cliente sinta bem na nossa loja. Como a Vanessa bem colocou aqui, se fosse eu que estivesse sendo atendido pelo funcionário, como que eu gostaria de ser atendido? Então, essa palestra a gente passa para os nossos colaboradores, para que o capital nosso é o consumidor. Se o consumidor não for lá comprar o nosso produto, não tem como pagar os funcionários nem sobreviver. Então, a gente procura entender o perfil de cada consumidor que chega em nossa loja, se ele for idoso ou idosa, ou um deficiente, ter um carinho especial com ele, aproximar, deixar ele provar um doce, não precisa levar hoje, experimenta, analise. Então, eu acho que esse é fundamental, essa atitude nossa em o consumidor sentir bem perto da gente, sentir bem na nossa loja. Falar, ali tem um rapaz legal, tem uma moça ali bacana, se você vê que está com algum problema emocional, você procura dar uma palavra de fé, de ânimo sobre o valor da vida, e isso acaba sentindo um ambiente familiar, e aí o consumidor sente prazer em ir buscar a rapadura, o queijo doce, ou a camisa, ou, né, seja o que for. Então, eu acho que é por aí que nós estamos crescendo no atendimento de Sete Araguas. Isso é muito bacana, essa fala do Gilberto, porque a gente falou com relação ao lado positivo, mas também tem um lado negativo da coisa. Aí eu sinto mais uma experiência, pessoal, quando eu entrei numa loja outro dia pra comprar um biscoito, eu falei, ah, deixa eu experimentar esse biscoito antes pra gente saber se vai levar ou não. Aí eu não posso, não posso te dar esse biscoito pra experimentar, ou seja, eu não experimentei, não levei, não sei se é bom ou se é bom, e não vou voltar no lugar. Isso faz tanta diferença que as pessoas deviam quebrar, sei lá, esse paradigma de, ah, eu vou ter prejuízo aqui, ou você pode perder um pouquinho, mas você vai ganhar. É o bom senso, né? Não é verdade? É que nós somos um ser humano muito carentes, né? Verdade. Nós somos um ser humano que precisamos de carinho, então quando você recebe o carinho de alguém, você é cativado, isso é fundamental também na área comercial. Gilberto Arceira falou, sabe pouco, Gilberto Arceira é uma pessoa experientíssima nas questões, não só da vida, mas de empreendedorismo, né Gilberto? É sempre uma aula estar com você, viu? Obrigado, Marcelo, pelo carinho. Ô, Vanessa, agora conta pra gente aqui, relacionado ainda a essa questão do CDL, dá pra gente identificar o que as pessoas buscam mais para esse Natal? Roupa, brinquedo, sapato, teledoméstico, tem como a gente fazer um prognóstico desse jeito também, Vanessa? O que vocês acham? Eu acho que esse ano é um ano, acho que é roupa, assim, de menor valor, né? Põe esse ticket médio e menor, sei lá, né? É, a gente fica... Esse mês de dezembro é um mês típico, né? É o mês de Natal, mas é também um mês de várias formaturas, né, mano? Então, no nosso ramo lá, como a gente é especializado em roupa masculina, a gente vê que tem a camisa polo, né? O short, hoje o pessoal tá muito na onda de ginástica, né? Então, são presentes que não são tão caros, né? Eles são de valor mais acessível, então, dentro daquele ticket médio que a gente falou, entre 30 e 50 reais, então, o pessoal busca mais isso. É uma camisa polo, de cor mais lisa, pra agradar mais, às vezes muitos não conhecem, né? É um amigo culto que tem que dar, então, é um presente de fácil acesso. E vem as formaturas, onde a pessoa quer um terno completo, né? Então, uma coisa puxa a outra. Mas, pro presente mesmo, tá entre aquele ticket lá de 30 e 50 reais. E as pessoas têm que se desdobrar, né? Esses dias mesmo, a gente andando pelas ruas do centro, a gente já percebe a movimentação maior de pessoas, né? O entra e sai maior nas lojas, que primeiro o pessoal faz aquela pesquisa antes de comprar. E a gente percebe o seguinte, com essa questão de muita pesquisa, eu vejo que cada dia mais as lojas, os vendedores estão traçando estratégias alternativas pra fisgar o cliente na primeira vez, né? Essa semana eu fui olhar um presente, ah, não, leva de uma vez. Eu falei, ah, não, tô esperando dessa terceira. Ah, não, mas quando essa terceira você pode fazer outra coisa, eu já aproveito e já compra. Ou seja, todas essas ferramentas caem naquilo que a gente tava falando com relação a um atendimento de excelência, mas aí também a pessoa, ela já te mostra outras alternativas. Ah, mas a gente tem isso aqui no Valor Mais em Conta, se você quiser dar um presente mais incrementado, a gente tem essa opção. Ou seja, isso passa também por aquilo que a gente tá falando, né, gente? De sempre manter o colaborador atualizado com o estoque, né? Às vezes com uma carga anterior que tá lá. Justamente. Como, vamos dizer assim, que não houve contratações, né? Então os colaboradores que estão lá na empresa já conhecem todo o manejo da empresa. Então, não tem jeito de errar. Às vezes quando você tá com uma pessoa nova, você tem que dar aquele auxílio, às vezes o cliente sente um pouco. Então, hoje, como se diz, o comércio tá 100% empenhado em atender o cliente e bem. Aqui em Sete Lagos, a gente tem uma situação meio peculiar, digamos assim, porque a prefeitura emprega quase 8 mil servidores atualmente. E o 13º salário da prefeitura vai atrasar pelas informações que a gente tem. O salário do 13º vai ser pago em janeiro e fevereiro, né? Como que o comércio trabalha com isso? Porque acredito eu que todos os comerciantes esperam muito os servidores da prefeitura receberem pra também ter ali uma expectativa de melhorarem as vendas, não é isso? É. Mais um cliente, né, Marcelo? Que às vezes a gente vai deixar de atender, porque há estimativas também que eu vi que o servidor da prefeitura é cada vez mais endividado, justamente pela falta daquele dinheiro certo. Se ele recebe todo dia 5, as contas dele são todo dia 5. Se ele não receber, elas vencem, né? Então, o negro tem que buscar outros caminhos pra poder honrar os seus compromissos. Eu trato isso como um puxão de orelha aí, né, na prefeitura. Claro. Porque a prefeitura não fez o dever de casa. A gente, como comerciante, se a gente faltar com o salário do nosso funcionário, a gente vai estar ali faltando com várias famílias. Então, eu acho que o governo municipal tem que se adaptar, né, fazer o dever de casa e trazer uma expectativa boa pro comércio. Porque é um conjunto de coisas. A prefeitura não paga o comércio, não gira o dinheiro, né? Então, tudo faz parte daquele ambiente com pensamento negativo. Mas que a gente traz ainda pro pensamento positivo. Né, às vezes aquele que tem ainda uma condição vai ali pagar no cartão de crédito, né? Mas a prefeitura tá fazendo de tudo, eu sei disso. A gente já teve várias conversas com o prefeito pra poder honrar com os compromissos da melhor forma. E isso é uma palavra do prefeito. Você tem quantos anos de comércio aí, Gê? A nossa empresa tem 52 anos no começo. 52 anos no começo. Eu tô há praticamente 28 anos no começo e eu nunca passei por uma situação de ajuste, né, Gê? Eu ia fazer essa pergunta agora. Nunca passou por um momento desse? Nunca passei por um momento desse. Entre um ambiente não só municipal, mas a nível federal. O que a gente tá vivendo, a gente não merece isso. A gente hoje parece que as pessoas esquecem de olhar pro povo. E o povo precisa. Se a gente elegeu pessoas para olhar pela gente, eles têm que olhar pela gente. Então, assim, tem que trabalhar para o povo. Tem que fazer o dever de casa. Claro, com certeza. Antes de 2015, o senhor se lembra de um ano que foi ruim? Para o comércio, para a economia local? Como o Gilberto mesmo falou, não vamos falar em um ano ruim, né? Vamos falar em um ano de se adaptar, né? De se rever conceitos, né? De, às vezes, refazer as contas, né? Trabalhar direitinho, né? Poder, às vezes, é um ano de se readaptar mesmo. Mas eu não me lembro de ter passado, de ter tido um momento como esse, não. É porque eu te fiz essa pergunta para ver se você lembrava, identificava algum ano, para saber como que você reverteu a situação, ou se foi a mudança no cenário geral da economia. Eu até teve um ano que a gente, eu era pequeno ainda, né? Na empresa era pequeno. E eu lembro que em 84 para 85, quando estava aquela confusão de URV, inflação 84%, eu lembro que a gente, nessa época, tinha uma fábrica de camisas, que era a camisaria Alves. A gente tinha 40 mil peças em estoque. E a gente devia, né? Bancos e tal. E a gente teve que, com uma palavra do meu tio José Alves e meu pai, eles disseram, olha, nós vamos liquidar. É aquela, a gente montou uma estratégia de liquidação. E eu lembro que a gente vendeu muita camisa. A gente conseguiu pagar tudo. Meu pai comprou um carro novo, meu tio comprou um carro novo. E seguiu a vida. Aí ia diminuir a margem, colocar o produto mais barato para girar. Para girar e você puder honrar com seus compromissos. Fica quase, como diz no popular, quase no zero a zero, né? Quase no zero a zero. Coloca a margem de lucro lá embaixo, mas também para ter que vender, né? É. Se não, não paga as contas, a conta não fecha no fim do mês. Não fecha no final do mês. E pior, né? Naquela época, os juros eram os habitantes, né? Era uma coisa muito surreal. Você devia um tanto de manhã, de noite já era quase doido. É, imagino, você está doido. O G pelo menos trabalha com um produto que não é perecível, Gilberto. A camisa está lá no estoque, está lá. Pode vender daqui seis meses, daqui um ano, daqui dois anos. O doce, não. O queijo, não. Como é que o senhor faz? É, é um desafio, né? Eu imagino. Para você adequar, a gente compra a matéria-prima, o leite. Aí esse leite tem um contrato, o fornecedor, o fazendeiro vai me entregar o leite todos os dias. E eu preciso consumir. E ele não quer saber se você vende ou se você não vende o doce. Eu preciso consumir o produto. Então aí acaba a gente precisa fazer uma oferta, uma promoção, incentivar. E tentar realmente dibrar essa situação, né? E com isso é o que eu acabei de dizer. O jogo de cintura é em você atrair o cliente. Fazer mais barato, oferta. Leva três queijos, faça promoção, faça uma diferença. E procurar vender mesmo. É um desafio, um produto perecível. Eu imagino que seja mesmo. Você de casa continue conosco. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco da nossa conversa aqui sobre o movimento de Natal da CDL no comércio em geral de Sete Lagos. É um instante só, continue com a gente. Estamos de volta com o Ponto de Vista na tela da sua TV Câmara. E eu faço pra você, Gilberto Doceiro, a pergunta que eu fiz pro G no bloco anterior. O senhor se lembra de algum momento, algum período, em mais de duas décadas, vendendo doce de um período tão complicado? Se sim, o que o senhor fez pra reverter o jogo? Olha, eu não me lembro, não. Eu creio que essa é a grande verdade, no meu entendimento, é uma das grandes crises que nós estamos diante dela. Por isso que a minha palavra é fé, é paciência, porque há uma orientação no manual da Escritura. Vamos dizer assim, nós estamos numa tribulação. E pra sairmos dessa tribulação, precisamos de uma virtude. Qual é a virtude? A paciência. Readequar, porque há momento que as vacas estão gordas e as vacas magras. Há momento que eu posso possuir um veículo melhor, e às vezes agora eu nem posso possuir esse veículo. Então é um momento de adequação, no geral, num todo. Acredito que o país está vindo a limpo, as coisas ocultas estão se revelando, pra saber quem são e o que estão fazendo com o dinheiro do povo. Então há um novo tempo, na minha opinião, uma nova época, e vai mudar muita coisa nessa nação brasileira. Então cabe a nós, cidadãos, avaliar o valor da vida e ter muita paciência no momento da tribulação. Vamos encolhendo, vamos suportando, levando essa carga, porque o Brasil é um país abençoado. Nós vamos sair disso. Essa crise está promovida por escândalos das administrações. E o povo brasileiro é um povo trabalhador, e um povo abençoado e quer vencer. E Deus ama quem trabalha. Então uma porta nascerá pra cada um de nós, e com a graça de Deus, com a força do Senhor, nós vamos sair dessa situação e vamos triunfar. E Deus haja levantar nessa nação novos líderes, que realmente representem o povo e quer agir com justiça, com o dinheiro público, para que cada cidadão tenha menos angústia e menos revolta dentro de si. Assim como o Gê viu, né, seu pai, né, que mandou o pai dele fazer lá em 84, um queimão lá pra vender todo o estoque. Lá no cremoso da roça é assim também? Tem que jogar a margem de lucro lá embaixo pra girar a mercadoria? Exatamente. Ou tem outra saída? Não, a saída é essa mesmo, pra não perder o capital, né? Então é um momento realmente delicado em que a família tem que agarrar mesmo e fazer economia pra gente manter no mercado. Você desdobrar, às vezes trabalhar mais horas à noite, igual eu faço com o meu filho, nós vamos até às vezes mais tarde da noite, madrugada, buscando fruta na zona rural, porque você precisa de agregar valor pra você suportar o momento da dificuldade. Esse é o que eu falei que é o desafio de cada um de nós comerciantes que tem esse chamado, que certamente os que estão sobrevivendo aqui é porque tem um dom especial. Então esse é o caminho. Não é pensar em lucro nesse momento, muitas vezes. E como é que é a conversa com o fornecedor? Você manter, explicar a ele todas as dificuldades, que ele também tem as suas dificuldades, e cada um... Ele também precisa vender, né? Ele precisa vender. Então cada um também se limitar. Às vezes baixar um pouquinho o seu produto, porque senão eu não vou conseguir distribuir aquele produto que eu estou com ele todo armazenado. Ele precisa cooperar comigo. Então aí há uma sensibilidade até humana. Você não está perdendo, você tem sua fazenda, o seu leite. Me espera aqui, mês que vem eu cabe acertar com você. Enfim, é essa parceria e um bom diálogo, um coração humilde e paciente, que é um momento de dificuldade pra todos os brasileiros nesse momento. Hoje é geralmente a gente escuta, né? A partir de setembro, outubro, que as empresas, os empresários estão reforçando o estoque pro Natal. Esse ano eu não ouvi essa conversa. Foi isso mesmo? A compra não foi aquela com a expectativa do Natal? Como eu disse, é um momento de readequar, né, Marcelo? Então todo mundo avalia o estoque que tem para comprar no necessário. Claro que a gente tem que, no mundo da moda, a gente tem que oferecer novidades para o cliente. Então a gente procura oferecer novidades, né? E lembrando que aquela mercadoria que você tem dentro da loja já, no caso da moda masculina, que é uma moda que varia pouco, toda vez que você mostrar um cliente, ela é uma novidade. Então existe um trabalho até com o seu colaborador, com o seu vendedor, para que ele mostre sempre, não só a que é novinha que acabou de chegar, mas também aquela que está lá no seu estoque. Então aquela sempre é novidade, ela está nova, né? Então houve sim uma readequação, comprou-se menos, né? A indústria de confecções fala em uma queda de 30% a 40% nas vendas, isso é muito significativo. E houve também, na parte deles, uma readequação, né? Vamos esperar, vamos ver o ambiente, como é que vai ser. Como também existem empresas que estão em frente ao crescimento. Eu tenho fornecedores que estão crescendo 20% a 1%. Uai, que bom! Mas, ou seja, então fazem o dever de casa, trabalham direitinho. E a gente vai seguindo esse exemplo. Então sim, houve uma queda nas compras, lembrando da racionalização do seu estoque, né? Vanessa, para a gente encerrar, que o nosso tempo já está se esgotando, CDL hoje aqui em Sete Lagos, conta com quantos associados? Em torno de 660. 660. Isso. Quais são as principais queixas deles nesse período agora? É exatamente essa? Que o dinheiro não está circulando? É, com certeza. Ninguém renovou, incrementou muito o estoque para essa época, não? Não, foi mais conservador, né? Eles compraram, eu acho que eles compraram o necessário dentro das possibilidades, né? Que eles percebem que vai girar, mas de forma mais moderada. Mesmo com esse período, com esse tique de médio, tudo que a gente já debateu, não há outra saída para o cliente, se não pesquisar, né? Se for comprar um presente. Pesquisar, correr, andar. Procurar as lojas participantes da campanha para estar concorrendo aos prêmios, né? Reforçando, aonde que a gente encontra a lista com as lojas participantes? No site www.cdl7lagos.com.br barra natal 2015. Lá na CDL também nós temos uma listagem. Lá na CDL, na rua? Na rua Floriano Peixoto, 119, bairro Centro, né? E a gente está disponível lá com as lojas participantes para concorrer. Pelo telefone também, né, Vanessa? Pelo telefone também. Qual o telefone da CDL? 3779-8800. Bacana, Vanessa. Queria te agradecer a participação. Muito bacana. Eu acho que é aproveitar que a gente estava ainda no começo de dezembro para ter essa conversa, para esclarecer não só o comerciante, mas também para o freguês buscar as suas saídas e para manter o espírito do Natal aceso, né, Vanessa? Obrigado. Eu que agradeço. É um prazer. Gilberto Doceiro, mais uma vez, obrigado pela aula de sabedoria, de conhecimento de Vossa Excelência. Prazer ter um conosco mais uma vez, viu, Gilberto? Eu quero agradecer você, Marcelo, e os colegas aqui. Eu estou aqui aprendendo também com os comerciantes aqui, bem mais inteligentes do que eu. A vida é um crescimento constante. É verdade. Mais uma vez, muito obrigado pela participação conosco, desde quando a gente te convida, você sempre se coloca à disposição. Sempre um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. É um prazer, né, estar aqui mais uma vez, trocando experiências, né, Gilberto? Então, hoje a gente está aberto a esse trocar sempre experiências pra gente consiga driblar aí esse momento difícil que a gente está passando aí. É isso aí. Você de casa, continue conosco na programação da TV Câmara e até a próxima semana com mais um Ponto de Vista. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho